O bicho pegou aqui em Uberlândia. Tentativa de homicídio e tráfico, tudo misturado. É pra começar, né Carolina Guilherme? Exatamente, pra começar. A ocorrência foi registrada pela polícia militar como tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Os policiais militares tentaram abordar um veículo tipo na rua Serra da Bodoquena, no bairro São Jorge. E o motorista desrespeitou a ordem de parada. Para fugir, o condutor tentou atropelar os militares e acabou batendo em um ônibus do transporte coletivo. Após o acidente, o suspeito Luiz Fernando Teodoro da Silva, de 26 anos, tentou escapar a pé por um matagal, mas acabou preso. Na casa da mãe do suspeito foram encontrados R$ 2.900 em dinheiro e munições. Ao consultar no sistema, a polícia ainda descobriu que a casa era alvo de denúncias de tráfico pelo Disque Denúncia Unificado, DDU. E na casa do suspeito, a polícia também encontrou várias porções de maconha, duas pedras de crack, quatro papelotes de cocaína e balança de precisão. Tudo isso, como vocês podem ver aí na imagem, dentro de um tubo de PVC. Também foi apreendido um adolescente que, segundo a PM Pimenta, vigiava a boca de fumo, viu? Meu Deus do céu! Repete só pra minha informação, quem é que vigiava a boca de fumo? Um adolescente, Pimenta, um menor de idade, ele trabalhava ali como olheiro, vigiando a boca de fumo, segundo a polícia militar. É aquilo que nós temos falado aqui. Já sabem que pro menor não dá nada, e aí exploram essa mão de obra. Semana que vem nós vamos tratar essa questão. Eu quero a participação das pessoas de forma regional, semana que vem. Agora, tem uma quadrilha também que foi presa, eles são suspeitos de quê, Carolina Guilherme? Uma quadrilha de roubo. Quatro pessoas foram suspeitas, foram presas, né, suspeitas de integrarem uma quadrilha de receptação de produtos de crime, veículos que seriam produtos de crime. Três pessoas foram presas, na verdade, na noite de ontem, nos bairros Jardim das Palmeiras, Chácaras e Chácaras Tubalina, em Uberlândia. Com essas pessoas foram apreendidos dez veículos roubados, Pimenta. Eles estavam com as placas clonadas. A ação policial foi possível após uma denúncia de que na rua do projetista havia um carro C4 Palas roubado na data de ontem mesmo. Na casa foram localizados um homem que foi preso, com instrumentos para remarcação de chassis, diversas placas, algumas novas, e duas placas pertencentes a veículos roubados anteriormente. Além de também outros dois veículos e uma moto. A partir de diligências, os militares chegaram também até um adolescente de 17 anos e a namorada dele em um condomínio no bairro Chácaras Tubalina. Lá havia outros seis carros recuperados, juntamente com materiais para adulteração de documentos, placas e chassis. Além disso, Pimenta, os militares também apreenderam um fuzil 7.62, um revólver calibre .32, vários documentos em branco, uma nota falsa e documentos pessoais falsificados. Segundo a PM, o suspeito de chefiar essa quadrilha especializada em falsificação e roubo de veículos é o Reginaldo Humberto de Oliveira, de 41 anos, que está foragido. Os quatro suspeitos, os três suspeitos, na verdade, foram encaminhados à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos. O problema é que eu gostaria de acreditar que fossem ficar presos e pagar pelo crime, mas isso muito dificilmente, muito raramente nesse país, com essa atual legislação criminal, isso acontece. É vergonhoso, é lamentável. E você viu pelos aparatos que foram encontrados com estes quadrilheiros, vocês percebem que é uma quadrilha profissional. Não são meninos, não, não são iniciantes, não. É material para remarcar-se a chassis, é arma de grosso calibre, placa adulterado, documento adulterado, não é brincadeira, não. A polícia trabalhou sério em Ubelândia, na região. Teve também uma interceptação a uma carga no município de Monte Alegre de Minas, Carolina Vilela? É verdade. Na madrugada de hoje, Pimenta, a polícia militar de Monte Alegre de Minas, após um acionamento por meio do monitoramento de um caminhão carregado de eletrônicos, chegou a um posto de combustíveis na BR-365 e flagrou os bandidos roubando a carga. Houve troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir em meio a um matagal na parte de trás do posto. A polícia continua as diligências à procura de três bandidos que participaram da ação. A carga, segundo o motorista, estava avaliada, Pimenta, em aproximadamente 800 mil reais e estava sem escolta. A ação criminosa durou cerca de uma hora, tempo suficiente que os suspeitos gastaram para subtrair parte desta carga. Eles conseguiram fazer uma viagem, levando parte desta carga. O caminhão saiu de Cajamar, em São Paulo, com destino à Aparecida de Goiânia. Felizmente, o motorista não ficou ferido, Pimenta. E eu acabo de receber informações, nesse momento, da nossa central de jornalismo, que, neste momento, a polícia militar está em diligências. Eles estão sequenciando a operação no sentido de prender membros desta quadrilha, que fizeram motorista refém e ainda acabaram tendo posse da carga por um determinado período. Carolina Vilela, sem dúvida alguma. E as informações daqui a pouquinho serão postadas no ip.com.br. Carolina Vilela, obrigado pelas informações. Excelente tarde.